Música 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 Nessa aula eu quero te mostrar Umas peças que eu fiz Que eu preparei Que eu desenvolvi, não é? De metal Pintura em metal Olha que lindo esse bule Esse bule é de metal É uma pintura decorativa Inclusive a peça é decorativa Note que ela nem é vazado É simplesmente uma peça decorativa Aqui eu posso colocar um arranjo de flores Artificiais Ou simplesmente deixar ele assim Olha que lindo esse trabalho Bom, esse trabalho em metal É uma transferência Uma imagem que se faz uma transferência E toda uma decoração em relevo Pra fazer esse trabalho Tem todo um processo Um passo a passo Que você precisa seguir Pra fazer um trabalho Bem feito, bem acabado Pra ficar um trabalho Uma arte resistente também Que você possa lavar Que você possa Não é uma peça utilitária É decorativa Mas você vai poder manusear Certo? Pra fazer esse trabalho Eu usei esses materiais Essas tintas Estas são tintas acrílicas Metálicas E simplesmente acrílicas Acetinadas Foi com essas cores Que eu fiz esse trabalho Aqui eu usei um tom de azul Mesclado com um tom de verde E sombreado com um tom de marrom E pra fazer esse dourado Eu trabalhei com esse dourado metálico Claro Você pode reparar Que o acabamento é fosco Então eu usei o verniz fosco Gostou? Interessante, não é? Bom Tenho mais um modelo aqui Outro modelo pra você Poder avaliar Esta jarrinha Esta jarrinha Também é de metal E é Uma peça Decorativa Mesmo trabalho Uma transferência de imagens Imagem Aqui flores Né? E a pintura Também acrílica Usando essas cores Um tonzinho de branco Um tonzinho de rosa Meio violeta E o acabamento Com verde mais escuro Claro O relevo Das duas Eu fiz Com a Volume setim O volume setim Que é uma massa Que faz esse relevo Mas Tudo isso Eu vou te ensinar Passo a passo Vamos lá Eu vou explicar direitinho Pra você E vou fazer Essa peça aqui Este aqui É um Porta flores Né? De parede Pode ver Que ele é tipo Um balde Mas ele é só Metade Pra ficar realmente Penduradinho Colocar aqui Um arranjinho De flores Tá? Bom Então vamos lá Essa peça Nós chamamos De Esse metal É o galvanizado É o tipo De uma lata Não é? Existem outros tipos E nos outros Você pode fazer O mesmo Passo a passo O metal É uma superfície Que não tem Porosidade Ela é lisa Então a tinta Não é absorvida Por essa superfície Observe Primeiro passo É limpar Essa superfície Pra você fazer isso Não use água Você vai usar Álcool Então Simplesmente Umedece um paninho No álcool Assim E passa Sobre o metal Mesmo que a peça Seja um latão Que tenha Alguma outra coisa Você Faz essa limpeza Tira bem Qualquer gordurinha Que fique na superfície Depois que você Limpa Pode secar Bem seca Ó Tira toda Qualquer resíduo Bom Tá limpo Agora Próximo passo É impermeabilizar A superfície Por ser uma superfície Sem porosidade Você vai precisar Passar Aplicar Um selador É uma base Que sele a superfície E que você possa Depois aplicar Qualquer pintura Essa base É muito importante Você não pode Pular essa parte Tem que fazer Toda ela Começando Por esse selador O selador Ideal Para metal É o primer O primer É um selador Mais resistente E Ele ajuda Não é A superfície No futuro Não ter problemas De ferrugem E outras coisas Então Aplique primeiro Um primer Eu tenho um primer A base de água Que é esse produto Aqui Ele é um selador Com fundo Branco Para superfícies De metais Você pode encontrar Essa embalagem Ou essa embalagem O produto É o mesmo Bom Esse primer Também serve Para você fazer Em vidro Além do metal Pode ser O vidro Bom Agite antes Coloca Num pratinho Numa vasilha Olha Veja Ele é branco Ele é branco mesmo Mas é Super pigmentado E super resinado Para fazer a aplicação Sobre a superfície Você vai precisar De um pincel Macio Pincel largo E macio E macio Aplique Com o pincel E depois Use um rolo De espuma Para tirar Essas marcas Do pincel Um rolo De espuma Seco Você vai passar E tirar Todas as marcas Das pinceladas Vamos fazer Isso Em toda Superfície Vai ser necessário Aplicar Três camadas É Quanto mais Branco Ficar A preparação Do fundo Melhor O acabamento Da transferência É Nós vamos fazer Aqui Vamos transferir Uma figura Uma imagem Então Depois Que eu passei A primeira camada Agora Vou Secar Pronto Se eu Você pudesse Tocar aqui Ia sentir Como ela Aqueceu Toda a peça Aqueceu Porque o metal É assim Então Agora Aplico A segunda Camada Depois Que você Fizer Isso Vai secar Novamente E aplicar A terceira Camada Depois Que você Aplicou As três Camadas De primer E deixou Assim A peça Bem branquinha Ela Está Preparada Para a pintura Mas O ideal É você Deixar secando Mais de 24 horas Porque Porque esta Este selador Que é o primer Ele precisa Agir E as moléculas Desse produto Vão se fechar E formar Um filme E assim A peça Fica super Selada Porque não esqueça Isso é Metal Metal Não tem Porosidade Então O produto Fica solto Aqui em cima E ele Precisa Formar Uma película Resistente Agora Já está Preparada Para fazer A transferência De imagem Então Você vai Escolher A sua figura E vai Imprimir Você tem Uma impressora Em casa Bom Essa impressora Precisa ser Uma impressora Laser Mas Você pode Fazer o teste Este é um papel Bem simples Daqueles papéis Que você Que o pessoal Usa no escritório É um papel Comum Ele é fino Ele não tem Uma alta gramatura Ele é um papel Bem básico Aqui nós chamamos De papel Surfite Bom Você vai imprimir Nesse tipo De papel Bem simples E branco Lógico Vai ver O espaço Que você tem Dependendo Da sua peça E o tamanho Da gravura Imprime A laser Tá Você não sabe Se a tua impressora Serve Então Você faz o seguinte Imprima E faça O teste Para ver Se é possível Fazer A transferência Desse papel Impresso Na sua impressora Você vai Pingar Algumas gotas De água E se a água Não borrar A figura Tá no ponto Aí você pode usar Para fazer Essa transferência De imagem O que que eu fiz Eu praticamente Transferi Esta imagem Para este espaço Certo? Aí depois tirei o papel E aqui ficou somente A tinta da impressão Viu que fantástico Esse tipo De trabalho Você vai fazer Usando um produto Que se chama Base print Base print É esse produto Aqui ó Base print A base print Como a maioria Dos produtos Da Yara É a base De água Também não é Tóxico É um produto Que rende Bastante E que sem ele É impossível Você fazer Esse tipo De trabalho Veja que graça São passarinhos Tá certinho Não é? Então Eu vou fazer A transferência Dessa imagem Aqui Um detalhe Importante Quando você Fizer a transferência Você vai inverter A imagem Presta atenção É Você notou Que aqui Nessa Eu inverti A imagem Veja Tá todo escrito Ao contrário Porque No fazer isso Eu vou acabar Né? Invertendo As letras Então Pra não fazer Confusão Pra não estressar Você procura Uma figura Sem letras E números Somente Né? Uma figura Nada escrito Porque assim Você não tem Esse trabalho De ter que inverter No computador A imagem Fica mais fácil Então Na hora Que eu fizer Isso Os passarinhos Esse passarinho Vai vir pra cá Então Eu acabo Invertendo A imagem Você pode Fazer Esse trabalho Com Vários Tipos De figura Então Próximo Passo Depois Que você Escolher Uma figura É fazer Essa transferência Bom Então Pra ficar Uma Coisa Mais convincente Um trabalho Mais perfeito Eu vou Tirar Essa faixa Branca Não Vou Recortar Com a tesoura Eu vou Recortar Com a mão Fazendo Assim Vou Na verdade Eu vou Rasgar A figura Olha Recortei Ó Ok E agora Vou estudar Aqui Olha Vou marcar Mais ou menos Quanto que eu tenho Aqui na lateral Então O centro Praticamente Vai ser Essa pontinha Aqui Ok Né Bem no centro Do meu Porta-flores Aqui ó Ok Bom Agora Eu vou Aplicar A Base Print Primeiro Eu vou Aplicar A base Print No metal Como é A base De água Olha Tranquilo Não tem Segredos Nenhum Use um Pincel Largo Largo Macio Pode ser Sintético Ou pode ser De pelos Tanto faz Aplica Uma camada Olha A primeira camada A superfície A O selador Absorve Mais rápido Porque Esse selador Tem uma certa Porosidade Então Você percebe Que Quase Tá seco Olha Vou aplicar Em tudo Toda Essa parte Debaixo Aqui Porque Fica Mais fácil Fica Toda Por Igual Então Apliquei Uma camada Olha Agora Eu vou Secar Essa primeira Camada Novamente E vou Aplicar A segunda Camada Farta Novamente Farta Mas Sem deixar As marcas Né Não Deixe Excessos Uma camada Farta Mas Não Deixe Excessos A Lise Apliquei Uma camada Espalhei Bem Agora Antes Que Seque Eu vou Aplicar Na minha Figura Primeiro Eu vou Ver Que a Figura Fica No lugar Certo Né Não Vou Por Ela Virada Então Assim Assim Certo Então Olha Aqui Eu Aplico Em cima Da Figura Da Estampa Da Gravura Seja O que For Aplico Saindo Até A ponta De dentro Para fora Sem Deixar Excessos Sem Deixar Excessos De base Print Deixa Lisinho Capricho Nos cantos Olha Aqui Também Toda Por Igual Ok E Agora Vou Fazer Essa Transferência Coloco Centralizo E Ó Vamos Alisar Para Não Ficar Nem Uma Ruga Bem Lisinho Posso Usar Um Papel Zinho Daqui Pra Lá Pra Tirar O Excesso De base Print Que Ficou Aqui Nas Laterais E Pra Apertar A Margem Não É Os Cantos Pra Ficar Tudo Bem Coladinho Eu Eu Tenho Uma Outra Aqui Que Eu Já Fiz Ontem Pra A Gente Continuar Ok Aqui Já Tá Super Seco Né Eu Fiz Igual Mesma Estampa Deixa Eu Fechar Aqui A Minha Base Não Vou Usar Mais A base Print E Nem Esse Pincel Agora Vamos Tirar O papel Daqui Como Faço Isso Vou Usar Água Né Lógico Vou Precisar De Água E Vou Precisar De Uma Esponjinha Qualquer Esponja Esponja Macia Não Precisa Ser Uma Esponja Especial O que Que Eu Vou Fazer Vou Umedecer A Minha Esponja Assim Na Água Tirar O Excesso E Vou Aplicar Aqui Em Cima Do Papel Observe Que Penetra No Papel Não É Penetra Olha Lá Você Vai Vendo Já Começo A Ver A Estampa Faz Isso Dá Um Tempinho Para Que A Água Vá Minando O Papel E Já Já Você Percebe Que Invade Todo Ele Todo Aqui No Canto Ainda Tá Aparecendo Papel Branco Vamos Dar Uma Molhadinha Todo Ele Todo Ele Você Já Consegue Visualizar Aí Nós Vamos Agora Retirar O Papel Como Esfregando No Centro Começa No Centro Olha Aqui No Centro Do Papel Nunca Comece Aqui Na Ponta Assim Você Pode Arrasgar Então Vamos Assim Olha Que Legal Agora Seco Um Pouco Então Vou Molhar Novamente Assim Com Calma Eu Vou Fazendo Né A Remoção Todo Papel Olha Quando Você Está Molhado Você Vê A Figura Com Nitidez Mas Se Eu Secar Aqui Você Vai Ver Que Ele Vai Ficar Esbranquiçado Ainda Porque São Várias Camadas De Papel Que Branco Que Você Vai Retirar Você Vai Repetir Esse Processo Três Vezes Para Ficar No Ponto Depois De Depois De Você Vai Aplicar Mais Uma Camada De Base Print Em Cima Da Transferência Agora Nós Temos Aí A Transferência Da Imagem Olha Aqui Sem A Base Print E Aqui Já Com A Base A Base Vai Impermeabilizar Aqui A Transferência Da Imagem Transferida No Caso Aplique Uma Boa Camada Mesmo Pincel Macio Sem Deixar A Marca Da Pincelada Impermeabilize A Figura A Imagem Transferida Deu Para Entender Não Deu Bom Então Agora Para Fazer Essa Pintura Para Combinar Com Essas Cores Com Os Passarinhos Eu Escolhi Duas Cores Acrílica Top Colors Eu Escolhi Uma Corzinha Meio Esverdeada Que É Pistache O Nome Dessa Cor E Essa Aqui Um Creme Que É Gengibre Eu Vou Trabalhar Com Essas Duas Cores Para Fazer A Pintura Da Minha Peça Para Decorar Essa Imagem Transferida Olha Eu Vou Isolar Aqui Uma Parte Com A Fita Uma Fita Crepe Que É Uma Fita Que Depois Eu Consigo Destacar Facilmente Então Vou Passar Uma Fitinha Aqui Nesse Espaço Não Vou Não Vou Pintar Com Essas Duas Cores Vou Deixar Aqui Marcado Aqui Importante Aqui Em Cima Vou Pintar Daqui Para Cima Assim Trabalhe Com As Duas Cores Juntas Entrando Com Os Dois Tonzinhos Disfarce Aqui Faça Sumir Este Limite Da Figura Se Ficar Muito Evidente Aqui Essa Parte Pode Passar Uma Lixinha Bem Fina Aqui Para Dar Um Arremate Bata O Pincel E Vai Fazendo Entrar Uma Corzinha Na Outra Mesclando Agora Vou Tirar Aqui Olha E Essa Faixa Eu Vou Usar Esse Verde Que É Hortelã Também Acrílica Top Colors Hortelã Para Fazer Essa Pintura Da Faixa Eu Vou Usar Um Pincel Angular Esse Pincel Que Tem Essa Ponta E Vai Conseguir Com Isso Eu Vou Poder Caprichar Aqui No Limite Essa É Uma Acrílica Top Metallic Um Tom De Dourado Eu Vou Usar Para Terminar Fazer O Acabamento Aqui Da Minha Peça Esse Tom É O Champagne Para Falar Verdade É Uma Técnica Super Fácil É Precisa Só Ter Um Pouquinho De Paciência E Vai Aplicando As Camadas Até Toda Cobertura Acontece Uma Transformação Né Mas Ainda Fica Meio Tremidinho Aqui As Listras Para A gente Poder Suavizar Esses Detalhes Eu Vou Fazer Um Sombreado Quando Você Fizer Uma Peça Assim Esses Fris Todas Essas Divisões Aqui Nada Como Passar Qualquer Assim Entordadinha Na Pintura Qualquer Detalhe Que Fica Meio Torto Meio Fora Do Lugar Bom Eu Vou Usar Essa Corzinha Aqui Que É Embuia Top Colors Embuia E E Vou Trabalhar Também Com Pincel Angular Para Fazer O Sombreado Pincel Angular Vou Colocar Aqui Uma Porção Zinha E Vou Trabalhar Com Água No Pincel Tirando Excesso Da Água Uma Pitadinha Na Ponta Do Pincel Para Fazer Todos Esses Detalhes Aqui Ó Sombreado Combine O Tom Com A Gravura Com A Figura A Água Ajuda A Deslizar E Dá Um Acabamento Perfeito Sempre Repetindo Umedece O Pincel Na Água Tira O Excesso Da Água Do Pincel Pega Tinta E Aplica Com Todo Pincel Passando Todo Pincel Na Superfície Dá Esse Efeito Sombreado E Ele Realmente Dá Um Acabamento Some Qualquer Defeitinho Da Pintura E Agora O Acabamento Final É O Relevo Vou Trabalhar Aqui Com Relevo Igual A Essa Igual Aquela Os Detalhes Fica Por Sua Conta Dependendo Da Estampa Essa Cor É O Calcário Volume Cetim Calcário Então Como Eu posso Decorar Aqui Vou Fazer Um Detalhe Sei Lá Com Flores Passarinhos Nada Melhor Que Flores Buquezinhos De Flores Super Fácil Então Vamos Lá Que Fel Espíritu De Legenda Adriana Zanotto Você vai esperar o volume cetim secar para finalizar o trabalho O volume cetim demora um pouquinho para secar Dependendo da temperatura ambiente, pode levar de meia a uma hora Quanto mais tempo, melhor Porque é uma massa Não adianta você secar direto com o secador Você notou que eu fui fazendo e fui dando uma secada Mas era uma secagem rápida, leve Só para ela, para segurar a gotinha Não uma secagem total Deixa o volume cetim secar naturalmente De dentro para fora Ele vai diminuir um pouquinho Ele vai ter uma leve diminuição Isso é normal Porque a água evapora e fica somente a massa Mas você pode inventar maravilhas Fazer relevos Se você tiver dificuldade De fazer a florzinha Use um estêncil Você usa o estêncil para fazer o risco E depois cobre esse risco com o volume cetim Porque ele tem aquele biquinho Aplicador E facilita você fazer Esses detalhes O grafismo Ok? Olha que bonitinho que ficou Agora já está seco E eu vou finalizar passando o verniz O verniz que eu vou usar aqui nessa peça É o verniz fosco Acrílico fosco Porque eu não quero que brilhe Eu quero que fique mesmo com uma proteção Mais com esse Do jeito que está aqui Mais para o fosco É claro que eu não vou passar o verniz Aqui em cima Da tinta metálica Para que ela não Não perca esse brilho metálico Vou aplicar mais em cima Da transferência E dos relevos Sempre que você for usar o verniz Acrílico fosco Você precisa agitar Antes de usar Porque ele geralmente Muito tempo guardado Sedimenta aqui no fundo E pode manchar Então não se esqueça disso Ora Você vai aplicar Com aquele pincel macio Quando ele está úmido Molhado Ele tem brilho E assim que seca Ele vai fosquear Aplique uma camada Sem deixar marcas do pincel Em qualquer direção Assim Está pronta A peça Uma transferência De imagem Numa peça De metal Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.